Veja bem, nossa porção de fé de hoje traz a questão como não entrar em juízo. No Evangelho de João 5,24 nós lemos, Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então analisemos o versículo primeiro. Quem ouve a minha palavra? Significa que não é simplesmente a pessoa da boca para fora dizer que crê, mas ela realmente crê pelo fato que ela busca a palavra de Deus. Ela crê que Deus enviou o Senhor Jesus, este tem a vida eterna, não entra em juízo. Que juízo que essa pessoa não entra? Em juízo condenatório. Então, mas passou da morte para a vida. Jesus, ele veio para salvar. Ele não veio para condenar. Em João capítulo 3, versículo 17, Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Portanto, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ouve a palavra, ou seja, segue a palavra, crê no Senhor, tem a vida eterna. Não entra em juízo condenatório, mas passou da morte para a vida. Porque se ele crê em Deus, ele ouve a palavra, ele está, portanto, perseverando em seguir ao Senhor Deus. Ele procura dar ouvidos à palavra de Deus e não à palavra do anticristo. Então, é assim que nós não entramos em juízo. Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima porção de fé.